Antes da minha vida ter havido Eu não tinha meios pra saber Que muito tempo antes de ocorrido Meu passado o mundo ia ser Muito mais do que tem sido Muito rico e colorido Pois eu seria um astro da TV Como um hippie mais esclarecido Como um jovem antinuclear Eu teria feito mais amigos Gastaria o tempo a viajar E o sonho mais bonito Muito rico e colorido É que eu teria a idade pra te amar Pra te amar Hoje a terra está quase falida Existe um grande preço a pagar Por nossa cultura repetida Há mais de trinta anos sem cessar Mas no mundo eu nem me lixo Muito rico e colorido Eu sou de um partido a liberar A liberar Mas no mundo eu nem me lixo Muito rico e colorido Eu sou de um partido a liberar A liberar A liberar Mas no mundo eu nem me tem O que é中 A liberar A liberar